Olá, o Todos a Jogo é o novo manual de educação física para o segundo ciclo, pensado para todos os alunos e alunas, mesmo para aqueles que por algum motivo estão impedidos de realizar a aula prática. Queremos os nossos alunos sempre ativos. Para mais fácil manuseamento em aula, preparamos o manual em versão espiral para o professor e fresado para o aluno. Ambos têm inúmeros QR codes que dão acesso imediato aos recursos digitais no manual interativo. Exclusivo para o professor, o dossiê de recursos contém tudo o que necessitamos para a nossa prática letiva. Se adotarem este manual, receberão a caixa Todos a Jogar, com dois jogos pedagógicos e dez cartazes em grande formato para a fixar na aula. Por que adotar o Todos a Jogo? Porque é motivador e apresenta estratégias inovadoras como experimenta. Trata-se de um conjunto de situações de aprendizagem, dos gestos técnicos que integram as aprendizagens essenciais, para que possam praticar em situação de aula ou no recreio. Como temos muitas propostas para apresentar, existem também os experimenta-mais, exclusivamente digitais. No dossiê de recursos, encontramos ainda situações de aprendizagem adicionais, acompanhadas de mais propostas ilustradas. Mais razões para adotar o Todos a Jogo. Porque todos os capítulos apresentam sugestões das atividades disponíveis no desporto escolar e porque inclui uma secção Se Não Posso Praticar, com propostas de trabalho para quem está impossibilitado de fazer a aula prática. Em todos os capítulos, existem propostas de avaliação de conhecimentos e um quadro de autoavaliação. Para facilitar a indicação de nível, introduzimos um código por cores, com legenda e com recurso ao sistema Caller Ed, para que todos os alunos consigam situar-se. No exclusivo para o professor, pode encontrar nas bandas laterais as soluções dos exercícios e rubricas de avaliação. Apresentamos os conteúdos das aprendizagens essenciais das três áreas estruturantes da disciplina de Educação Física, conhecimentos, aptidão física e atividades físicas. Todas as modalidades abrem com a sua história e caracterização e uma infografia com as principais conquistas dos atletas portugueses. As competências técnicas e táticas são explicadas através de texto e ilustrações 3D, detalhadas e recursos digitais. Veja esta interatividade que preparamos para os seus alunos conhecerem melhor as modalidades do atletismo. As corridas de velocidade são provas curtas que premeiam quem tem mais poder de explosão e aceleração onde o atleta deve correr sempre na sua velocidade máxima. Outros dois exemplos de corridas de velocidade são as corridas de barreiras, que são um exemplo de provas de velocidade onde os atletas têm de saltar por cima de barreiras colocadas na pista à mesma distância entre si. Já as corridas de estafetas são provas onde uma equipa de quatro atletas passa entre si o testemunho em zonas específicas chamadas zona de transmissão. Nas aulas de educação física, aprende-se a lançar a bola, que serve para introduzir o lançamento do dardo. Em prova, os atletas começam com uma corrida na pista de balanço e têm de lançar o dardo o mais longe possível sem pisarem para lá da linha limite. No lançamento do peso, existe um arco de ferro que limita a zona onde o atleta pode lançar o peso. O atleta dá balanço e tenta fazer com que o peso caia no setor de queda o mais longe possível. Existem vários tipos de saltos. Vejamos dois exemplos. O salto em comprimento tem como objetivo o atleta aterrar o mais distante possível numa caixa de areia. Os atletas começam com uma corrida de balanço e efetuam a chamada com a perna mais forte o mais próximo possível da tábua de chamada. No salto em altura, o atleta tem de passar sobre a fasquia sem que ela caia, podendo tocar-lhe. Para cada altura, o atleta tem três tentativas. A impulsão para o salto deve ser feita só com o pé e normalmente a técnica usada chama-se Fosbury Flop. No corta-mato, a prova é feita em terrenos relevados, agrícolas ou florestais. A partida é feita em grupo e as fitas ao longo de todo o percurso indicam o caminho do qual os atletas não podem sair. O corta-mato é uma corrida longa, de fundo, portanto há que controlar a velocidade e o esforço despendido, tentando manter um ritmo alto, mas estável, para aguentar todo o percurso. Temos vídeos para todos os gestos técnicos, como este para a luta sobre a dupla prisão de pernas com rotação. Música Em cada matéria, existem quadros resumo das principais regras. Ao longo das páginas do manual, vão aparecendo as secções para ti, o resumo das aprendizagens essenciais dirigidas aos alunos. Sabias que, com muitas curiosidades e desafios constantes no para-investigar, para estimular o profundamento de vários temas. Além de vídeos, existem quiz EV, que são sempre uma forma lúdica de estar conhecimentos para todos os conteúdos, no final de cada capítulo. Veja o exemplo. E ainda, os testes interativos, que são exclusivos para o professor. E ainda, os testes interessem. E ainda, os testes interessem. A equipa todos a jogo apresenta uma proposta no final de cada capítulo, mas cada pessoa pode criar o seu teste com as questões que existem na escola virtual e aplicá-las às suas turmas. Existem também jogos, circuitos funcionais em formato story e outros recursos disponíveis na escola virtual na página do projeto Todos a Jogo. Também exclusivo para o professor, pode encontrar na banda lateral apresentações PowerPoint e grelhas de registro da avaliação dos alunos para todas as matérias, entre outros documentos que o vão apoiar na sua prática letiva. No dossiê de recursos encontramos também documentos regulamentares, com a articulação das aprendizagens essenciais com o perfil do aluno e rúbricas de avaliação de todas as áreas e matérias. Inclui também grelhas de registro de avaliação dos alunos por área e modalidade, preparadas para serem aplicadas em regime trimestral ou semestral e materiais de apoio. Como os seis projetos interdisciplinares sobre os temas de educação para a cidadania, com propostas de trabalho que envolvem todas as disciplinas do segundo ciclo e grelhas de registro do desporto escolar, todos estes recursos estão em formato editável na escola virtual. Se adotar o nosso projeto, receberá a caixa Todos a Jogar, que inclui os jogos pedagógicos, o Todos a Jogo, com 80 perguntas sobre os conteúdos da disciplina de educação física e o Todos em Forma, com 54 cartas com desafios para trabalhar a aptidão física. Veja este exemplo. Pode encontrar na escola virtual a versão interativa e ampliada dos dois jogos ainda com mais desafios. Receberá também 10 cartazes dos campos desportivos e dos sinais de arbitragem dos jogos desportivos coletivos. Este projeto tem tudo para motivar os seus alunos para que estejam sempre ativos. Tem também tudo o que necessita para apoiar a sua prática letiva durante os dois anos do ciclo. Durante a vigência deste manual, iremos enviar mais propostas de trabalho e recursos adicionais para que esteja sempre a inovar as suas aulas. Muito obrigada e todos a Jogo!